Bom dia, confira os destaques dessa manhã de terça-feira, 5 de julho. Ontem, no fim da tarde, uma criança de 2 anos foi atropelada em Ceilândia. A vítima estava em frente à sua casa, na companhia da babá Júlia Ferreira dos Santos, no momento do acidente. Breno Arthur Ferreira avistou a van escolar que trazia a irmã e saiu correndo em direção ao veículo. O menino foi levado ao hospital regional da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A motorista da van, não identificado, fugiu sem prestar socorro. A 19ª DP investiga o acidente. A qualquer momento, pode ocorrer a retirada do ponto de apoio aos taxistas da proximidade do terminal do aeroporto. O terreno é de propriedade da empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária e era alugada ao sindicato da categoria. Mas a justiça, no dia 26 de junho, decidiu que a área deverá voltar para as mãos da Infraero. Segundo a presidente do sindicato dos taxistas, já foi pedido ao governo providenciamento de um novo ponto de apoio para a categoria. Ontem, por meio de nota, o sindicato do comércio, varejistas de combustíveis e de lubrificantes do DF, anunciou que as distribuidoras de combustíveis começaram a repassar aos postos o aumento de 2,5% no valor do etanol anidro, que compõe a gasolina em 25%. O aumento pode ser a partir de 7 centavos aos postos. Esse aumento havia sido anunciado desde o dia 16 de junho. Esses foram os destaques. Voltamos à tarde do Direto da Redação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho